E aí beleza? Seja bem-vindo a esse canal, eu me chamo Lucas e nessa aula quero te mostrar como você pode proceder para que você faça então o material emissivo, o material da tua TV ele fique ligado. Eu estou fazendo a renderização de um projeto, projeto para uma cliente, e eu preciso então fazer com que o aspecto da TV do meu render ele fique ligado. Então eu quero mostrar para você como você deve proceder para acender material da tua TV, celular, do tablet, do projetor, seja qualquer que for, como que você deve estar fazendo. Então vou estar aproveitando que eu já preciso fazer a renderização de um projeto para um cliente, eu quero mostrar para você o que você deve fazer para deixar então esse aspecto de uma cena com material emissivo, que vai dar essa sensação que o material ele está brilhando. Se eu for entrar aqui na nossa biblioteca, eu clico aqui em standard mesmo, vou criar um material novo do zero, esse material branco aqui eu vou renomear, ele vai ser o meu material da TV, e esse material da TV eu vou clicar e vou arrastar, substituir nessa TV, então como você pode perceber, agora ela ficou branca. Se eu vier aqui, por exemplo, e definir que eu quero uma cor mais escura, for dar um ok, e aqui nessas definições aqui da do rugócenis, eu poderia definir 5% do rugócenis, para que essa minha TV ela fique então com o aspecto que é uma tela de TV. Então nessa cena que ela está com essas definições de configuração de luz para uma cena diurna, você já consegue perceber que eu tenho os reflexos do ambiente sendo projetado aqui na tela da TV, mas não é isso que eu quero, eu quero fazer com que a TV fique acesa. Então eu vou entrar aqui nessa imagem mesmo, então para que eu deixe esse material emissivo aqui no slot do color, eu entro aqui em detalhes, e aqui em textura eu vou carregar alguma imagem no formato JPEG ou PNG, daquilo que você quer com que apareça na tela da tua TV. Nesse meu caso, eu vou carregar uma cena aqui do Bob Esponja, eu vou clicar em abrir, porque é uma imagem que faz sentido com todo o contexto aqui do meu render. Você pode perceber que ele ficou totalmente escuro, porque eu defini que a cor, ele estaria escuro, então eu venho aqui e volto para uma cor branca, e dou um ok. Agora sim, então eu vou ter essa imagem sendo projetada aqui. Porém, você deve perceber que eu não tenho esse aspecto de cena luminosa. Mas antes de continuar, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você fazer a tua pré-inscrição para a imersão mapa do render. Essa imersão é um encontro online ao vivo, onde eu vou estar mostrando todas as técnicas de renderização que você, arquiteto, precisa saber, para que você possa criar um render incrível do teu projeto, encantar teu cliente e agregar mais valor ao teu trabalho. Para participar, basta apenas fazer a tua pré-inscrição. Agora eu entro aqui na minha camada do emissivo, entro aqui em detalhes, e eu vou ter então essa opção aqui do glow. O glow vai ser a intensidade da luz. Se eu vier aqui, por exemplo, dar uma intensidade de 1, você pode perceber que minha cena sim, agora ela parece que está com a TV acesa, mas ela está levando em consideração essa cor. Então se eu vier aqui trocar a cor, por exemplo, para um tom de laranja e for dar ok, meu material da TV parece que está aceso, mas ele não está levando em consideração aquela imagem do desenho animado. Então eu venho aqui em textura e carrego a mesma imagem que eu usei lá no diffuse. Você vai ter que carregar a mesma imagem duas vezes. A primeira lá no diffuse, para que você dê a aparência, e a segunda é para que você faça então que esse material fique dando essa sensação de emissão de luz. Aqui nessa cena ela parece que está um pouco mais amarelada, porque aqui eu estou com essa filtro da cor amarela. Então eu vou lá, volto para a cor branca mesmo, 100% do branco e dou ok. Agora sim eu vou ter esse material com aspecto de emissivo, que ele está emitindo luz. E aqui você vai controlando qual que vai ser a intensidade desse material. Se eu vier aqui, por exemplo, digitar 10 e exagerar bastante, olha lá, com uma iluminação extremamente exagerada. Então aqui não tem o valor padrão que você pode estar utilizando, você vai ter que fazer testes. Então 10 achei que ficou estourado, o mesmo também achei que ficou um pouco estourado, então talvez eu coloque 0.4 apenas para fazer um teste. Essa cena com 0.4 de unidade, esse material emissivo já me agrada muito mais. Mas basicamente é assim que você vai fazer, para fazer a criação do material emissivo. Nesse caso, eu estou utilizando o material emissivo, para dar essa sensação que a TV está ligada aqui no meu render. Mas você pode estar fazendo isso, simulando então que qualquer tela de algum equipamento eletrônico está ligada, seja uma TV, um projetor, teu celular, tablet, qualquer coisa que seja. Basicamente é dessa forma que você vai fazer. E se esse conteúdo foi relevante para você, já se inscreva aqui no canal, deixa o teu like e também compartilha com aquele teu amigo que precisa aprender essa sacada.